Coimbra 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 Saúde O livro É uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer Saúde Saúde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amor, ciúme, cinzas, ilume, dor e pecado Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado Se queres ser o meu senhor e ter-me sempre a teu lado Não me fales só de amor, fala-me também de fado Que a canção que é meu castigo existe para me prender O fado é tudo o que eu digo, mais o que eu não sei dizer Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras Namoraria, cantam rufias, chão guitarras Amor, ciúme, cinzas, ilume, dor e pecado Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado Amor, ciúme, cinzas, ilume, dor e pecado Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado Lisboa, velha Lisboa, velha Uma cidade, cheia de encanto e beleza Sempre fumosa, sorrida e no vestido Sempre airosa O branco véu da saudade O cabra teu rosto, linda princesa Olhai, senhor Esta Lisboa de outras áreas Dos cruzados das esperas E das toiradas reais Das festas, das seculares procissões Dos populares pregões materiais Que já não voltam mais Lisboa de ouro e de prata Outra mais linda Outra mais lindará o cacho E ternamente a rezar E a cantar de contente O teu semblante se retrata No azul cristalino do tejo Olhai, senhor Esta Lisboa de ouro e de prata Esta Lisboa de outras áreas Os cruzados das esperas E das toiradas reais Das festas, das seculares procissões Dos populares pregões materiais Que já não voltam mais Das festas, das seculares procissões Os populares pregões materiais Que já não voltam mais 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 Ai, quem me dera Ter outra vez 20 anos Ai, como eu amo Como eu te amei, santo Deus Meus olhos Pareceu dois franciscanos A espera do céu Que já não voltam mais 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 Neste desfile que passa Fica a saudade sozinha Tem graça, perdeu a graça que tinha Desilusões as que tive Encher-la lá estão E a gente vive Dos tempos que já lá vão Numa casa portuguesa fica bem Com vinho sobre a mesa E se há porta humilmente bate alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente Quatro paredes caiadas Um cheirinho alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim Do São José de Azulejos Mais o sol da primavera Uma promessa de beijo Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa E assim, assim, jela É só amor, pão e vinho E um calo verde verdinho Aflucar na tigela Quatro paredes caiadas Um cheirinho a alecrim Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim Um São José de Asnejos Nasce o sol da primavera Uma promessa de beijo Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa, com certeza É com certeza uma casa portuguesa Bebi por tuas mãos Esta loucura De não poder viver longe de ti É a noite que à noite me procura É a sombra da casa onde nasci Bebi por tuas mãos Esta loucura De não poder viver longe de ti Deixa ficar comigo À madrugada Para que a luz do sol Me não constranja Numa taça de sombra Estilhaçada Deita-se o mundo de lua E de laranja Deixa ficar comigo À madrugada Para que a luz do sol Sem ser menos triste Tornar-me a solidão Menos agraste Vou recolher à casa Onde nasci Onde nasci Por teus dedos de sombra Edificada Nunca mais, nunca mais Luz de ti Se comigo ficar A madrugada Nunca mais, nunca mais Luz de ti Se comigo ficar A madrugada Lisboa já tem sol Mas cheira à lua Quando nasce Quando nasce a madrugada A sorateira E o primeiro elétrico Da rua Faça é que as linhas Da ribeira Se chove Cheira à terra Prometida Procesões Tem o cheiro Arrosmadido Na tasca da viola Mais escondida Cheira a iscas Com elas e a vi Um graveiro Numa água furtada Cheira bem Cheira à Lisboa Cheira à castanha assada Se está frio Cheira à fruta madura Quando é verão Nos lábios tem o cheiro De um sorriso Manjerito tem o cheiro de cantigas E os rapazes que perdem o juízo São de Lisboa 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 tem cheiro de flores e de mar Cheira bem Cheira à Lisboa Cheira bem Cheira à Lisboa A áfragota que se ergue na bruna A varina que tem bem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira é a si Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto